Mas a coisa de família é o diferencial da UMEB. E agregado à UAT, eu acho que ainda fica melhor. Porque muitos estudantes da UAT, que foram professores na rede pública, estão aí. Então, pessoas de diversas profissões, que ao se aposentar, vêm para a UAT. Então, se vêm para aqui, é porque vêm na UAT uma coisa boa. Onde as pessoas mostram uma jovialidade, mesmo estando na terceiridade. Por quê? Porque é uma coisa interna. Então, quando você faz isso, você termina exteriorizando uma coisa muito positiva. Aí, quando as pessoas perguntam, outro dia, mesmo uma estava me falando assim, que o motorista disse assim para ela, poxa, a senhora pega o ônibus aqui todo dia e tal, nesse mesmo horário. Ela disse assim, não, eu vou para a universidade. Aí, começa a falar da UAT empolgada. Todo mundo fica atento no que ela está falando. Por quê? Porque a UAT é o NEB. A UNEB é a UAT. Então, eu acho que é uma coisa assim que é muito família mesmo isso. É coisa de família. É na família que a gente se acolchega. É na família que a gente fala as coisas. É na família que a gente ria. É na família que a gente chora. Então, é tudo família. É na família que a gente se acolchou.